Eu voltei para cumprir o meu contrato, como sabem, estive fora durante uma semana ou duas e voltei só com a intenção de ajudar o Presidente, o Amir Mortada, que fez um trabalho excelente, num projeto que evoluiu o ano passado, e vocês não se podem esquecer que o Amalec no ano passado ganhou o campeonato e a taça. Mas há uma série de questões que têm vindo a acontecer que não têm sido favoráveis e eu estou disponível e por isso me disponibilizei para ajudar, para tentar que o grupo se junte e se une, todo, para melhorarmos as nossas performances, portanto eu estou aqui para ajudar. Mas não queria deixar de vos fazer notar que quando eu ouvi a insatisfação dos fãs, que eu percebo que eles querem ganhar e não estão habituados a perder jogos, que chegou o momento de nos juntarmos todos. Há o Presidente e há o Amir, que são aqueles que têm a face, a cara, a cara, a cara do clube em relação ao futebol, e nós todos em conjunto com os jogadores vamos, temos a obrigação, temos a obrigação de não deixar cair, não deixar cair o momento atual, mas bem pelo contrário, levantar o que temos neste momento na mão. Os jogadores estão na cabine tristes, os jogadores sabem o jogo que fizeram, sabem que este resultado não é justo, mas este junta-se a outros que têm vindo a acontecer. Eu já aqui vim antes e deixei ficar uma palavra de desapontamento em relação a alguns jogos em que eu não senti que a equipa tivesse uma atitude boa, mas hoje estou aqui a dizer que todos os jogadores, desde o primeiro minuto, se entregaram ao jogo com responsabilidade, com muito querer, e acima de tudo, no cumprimento de um plano que foi perfeito. E às vezes nesses planos aparecem penaltis como este, aparece uma outra lesão que somos obrigados, e hoje somos obrigados a mexer. Nós temos todos os jogadores que nos atende que eles mudam a fazer.